Olha o que eu achei! Cara, que legal! Então você pode ligar o meu telefone, aumentar o volume, diminuir o volume, headset... Caramba, isso aqui eu vou guardar porque é tecnologia pura! Modelo TA, telefone amplifier, uau, olha aí! Achei também! Bem, ó, uma Cássio, uma agenda dessa aqui, show de bola, né? Novidade! E o mais legal é essa agenda aqui, ó. Essa agenda é muito interessante, que você escolhe aqui a letra, ó. Tá na letra O, aí você aperta aqui, ele abre na letra O. Mas se você tá numa reunião e precisa falar com alguém, pro José, você sobe aqui, já não, deixa o José pra lá, aí deu. E aí você aperta aqui, achou! Coisa linda isso, hein? E aí... E aí...